E aí galera, beleza? Meu nome é Leandro e neste vídeo eu vim trazer para vocês uma proteção para o Gimbal do Spark. O Gimbal, para você que não sabe o que é, é essa partezinha que segura a câmera que dá essa estabilização de imagem que todos os drones têm. No Spark há apenas dois eixos, ela estabiliza neste movimento e neste movimento, beleza? E nos outros drones tem o terceiro eixo de estabilização, que é neste movimento aqui. Então, o que acontece? Como essa parte é uma parte muito sensível, todos os outros drones já vêm com o protetor de Gimbal de fábrica. E o Spark não traz isso, por ser um drone mais barato, um self-drone, e eles tentaram fazer um ótimo produto e reduzir no máximo de custo, sem perder a qualidade, certo? Então, para isso, para você que não conhece, a gente tem um site onde nós vendemos acessórios para a GoPro. Roda a vinheta aí! Fazendo uma pausa no vídeo para apresentar o nosso site, caso ainda não conheça. Basta colocar no seu navegador, www.gorealparts.com e acessar. Todos os produtos estão em estoque para envio imediato. Contamos com diversos itens para a GoPro, pulseiras para o smartwatch, acessórios para drones e estamos sempre trazendo novidades. Temos também diversas categorias para facilitar a busca dos produtos. Basta escolher a categoria desejada e ver os itens disponíveis para compra. Então, como vocês viram, a gente também vende acessórios para drone e, no caso de hoje, eu vim apresentar para vocês o protetor de Gimbal, que é essa pecinha aqui que você vai proteger sua câmera para guardar e armazenar o seu drone. Ele é bem simples de pôr, basta você encaixar, você ajeita a sua câmera para não arranhar, certo? E encaixa ele desta forma. Desta forma. Deu o clique, pode bater, pode cair, pode acontecer o que for que não vai estragar nem sua câmera e nem folgar o seu Gimbal, nem nada desse tipo. Eu peguei um desse para mim porque eu percebi que sempre que eu guardava o drone dentro da case, eu sempre esbarrava na câmera, sempre forçava ela e não é uma coisa legal de ficar acontecendo sempre e uma hora ou outra vai acabar estragando, beleza? Aí ele fica desta maneira, ele tem o encaixe perfeito e eu vou deixar o link na descrição aí embaixo para vocês, tá bom? Caso você tenha interesse em comprar este acessório, dá uma entradinha aqui embaixo no link e acessa o nosso site. Se estiver disponível no estoque, a gente consegue postar com 24 horas úteis. O protetor de Gimbal aí, vocês viram, é muito importante. E a gente também vende este protetorzinho, que é um protetor de stick para o controle, tá bom? Ele parece meio que um oclinho, mas não é um oclinhozão. É um protetor de stick que é a parte onde você controla o seu drone. O que acontece é isso, eu estou falando por experiência própria, não só porque eu vendo. Eu comprei com a intenção de ter esses acessórios e eu aproveitei que já ia comprar para mim e trouxe para a loja também, caso você tenha interesse. Aí eu vim nesse vídeo aqui para te mostrar a utilidade desses acessórios. Sempre que você vai guardar o seu controle na case, caso você comprou o Combo Fly More aí, você vai ter essa bolsinha. E sempre que você for guardar o seu controle, você vai colocar ele aqui, empurrando para dentro. No que você empurra, os sticks sempre forçam para o lado e às vezes você guarda o controle e eles ficam assim. Se eles ficarem dessa forma, uma hora ou outra, com o uso, vai acabar desgastando os sticks aqui do controle e vai perder a calibração. Ele vai deixar de ficar no centro. Aí você vai levantar o seu drone, ele vai acabar indo para o lado ou você vai ter que ficar sempre fazendo uma calibração pelo aplicativo. Para isso, a gente trouxe também para a loja esse protetor de stick, que é muito simples, muito prático. Você vai colocá-lo desta maneira. É só encaixar em cima. Está vendo? Seus sticks ficam justos, bem presos. Eles não mexem. E para você guardar aí o seu controle, é bem prático. É só você colocar aqui dentro, empurrar e pronto. Seus sticks não vão ficar ou tortos ou sendo pressionados por um grande período de tempo sem que seja necessário. Beleza? E eu falei do protetor de gimbal. É só você colocar o seu spark dentro da case. Você pode até segurar por aqui, que é um dos únicos lugares mais fáceis que você tem para guardar ele. Belezinha? Aqui eu vou precisar das duas mãos para colocar. Só de você poder apoiar assim, sem medo de encostar na câmera, já é muito bom. Certo? Então, esses foram os dois acessórios que eu trouxe neste vídeo para mostrar para vocês para o DJI Spark, que é de extrema importância e vale muito a pena tê-los aí para proteger o seu brinquedo, que é um brinquedinho, por sinal, bem caro. Beleza? Tchau, tchau. Meu nome é Leandro. Se você precisar de algum desses acessórios, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.